E aí, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Uhuhuhu! Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o que eu como em um dia pra secar a barriga Muito do contrário do que vocês já estão acostumados a ver, que é pra ganhar massa muscular E por quê? Porque, gente, eu fiz foto recentemente, né? Eu tinha um objetivo, então, é sair com o abdômen mais chapado na foto, mais marcado Então, acho que faz três semanas que eu comecei uma dieta um pouquinho diferente E, no caso, eu comecei a gostar, né? De secar um pouquinho, de ficar com o abdômen um pouquinho mais marcado E aí eu quero mostrar pra vocês o que eu tô comendo em um dia atualmente Mas é importante lembrar que também tem truquezinhos pra sair mais marcado na foto Por exemplo, ontem eu não tomei quase nada de água Então eu acabei dando uma desidratada no músculo e acabou que favoreceu na hora de tirar a foto, tá? Não pensem que a perda de gordura é assim, num clicar de olhos Muitas vezes não é a gordura que você tá perdendo Tem truques, né? Pra diminuir a água do corpo e dar a impressão que o seu músculo está mais seco Então, por exemplo, hoje eu acordei seca porque eu não tomei muita água ontem Eu acabei também, eu fiz uma estratégia diferente um dia antes da foto Foi anteontem, eu comi muito carbo antes de dormir E aí agora, ao invés de voltar pra minha alimentação normal Que, na verdade, eu tava me alimentando só intuitivamente Eu vou continuar meio que intuitivamente, só que mais controlada A questão do balanceamento de carboidrato, proteína e gordura Então hoje eu vou mostrar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se você é novo aqui no canal, eu falo sobre fitness Mostra minha evolução no ganho de massa muscular Eu falo sobre lei da atração, o quanto a lei da atração mudou minha vida Quero mostrar como pode mudar, como vai mudar a vida de vocês E falo sobre mentalidade como um todo Então já vai dando like aqui, se inscreve no canal E vem comigo que eu vou mostrar pra vocês ao longo do dia Só que vai ser um pouquinho corrido, porque eu tenho mais vídeos hoje Tenho vários trabalhos, então assim que der, né, nas quebras, entre os momentos Eu vou mostrando pra vocês as refeições E confesso que eu tô gostando, viu? Tô gostando de ficar mais sequinha Tava com saudades, porque eu tô sempre focada no ganho, 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 ganho E agora eu mudei um pouquinho o objetivo, gente Fiz tudo esse esquema, esse paranauê aqui da cama Só pra conseguir fazer a filmagem legal aqui do corpo, porque só dessas Mas é isso, vamos nessa! Você é tofu? Está em dieta pra ganhar de massa, perda de gordura E você é tofuzinho? Você tem cara de tofuzinho? Você é um tofuzinho? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Gente, tá muito fofo! Ó, no caso, eu ainda não tinha tomado água Primeira coisa que eu faço o dia realmente aqui, ó Água, 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 água Bebo um litro, um litro e meio Minha melhor coisa E ah, o que eu tô tomando em jejum também? Vitamina D Tô tomando vitamina C também Que na verdade eu sempre tomei, mas agora, gente Agora eu fui lançando em pastilha E eu sou viciada em vitamina C em pastilha Porque eu como como se fosse uma balinha Eu amo gostinho E tô tomando ferroquelato, tá? Esse aqui foi o meu médico que prescreveu Pra regular a minha menstruação Eu posso contar em outro vídeo também O porquê que ela é irregular, né? Mas há muito tempo que ela sofre essas oscilações E extrato de própolis Que eu tomo, né? Pra manter a imunidade alta E a primeira refeição do dia vai ser Três ovinhos Grão de bico com shimeji Um pouquinho de batata doce Alface Vou colocar um azeitinho E tem também semente de girassol E você já comeu, Tufuzinho? Você já comeu? Você já comeu? Gente, ó Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Esses molhinhos, ó Zero açúcar Que são novos da Growth Que até agora eu não tinha experimentado Aí eu recebi esse maionese Mostarda E barbecue Vou provar um pouquinho de cada, né? Pra saber Poder falar pra vocês qual que eu gostei mais Colocar um pouquinho, né? Não vou exagerar muito E também Ó, vou colocar um pouquinho aqui em cima Eu vou comer também agora nessa refeição Metade desse hambúrguer de quinoa Ó, do Salá de Boa Que eu peço aqui em São Paulo Que é muito maravilhoso Olha, tem cenourinha Tem alguns legumes Vou colocar um pouquinho do molhinho em cima Barbecue Aprovado Maionese Aprovado E Mostarda Aprovado Que eu mais gostei, gente Mais achei parecido Barbecue Gente, parece barbecue real Fiz assim, ó Só que zero sódio Hum E mais saudável Amei, 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 amei E zero gorduras Ó, zero por cento de sódio Zero por cento de gorduras Mas também não dá pra sair comendo tudo, né? Porque tem conservante e tudo mais Não dá pra se jogar Mas pra quem tá numa dieta com mais restrição de sódio Ou também não gosta, né? De comer sal Tá aí as opções Gente, agora eu vou pra segunda refeição, ó Eu fiz um creminho de soy protein Eu não tô com a embalagem dele aqui, né? Eu peguei aqui em casa Que a minha irmã também tem Mas tá sem a embalagem E falando nisso, ó Ela pegou o whey de caramelo, né? Ela consome o whey Eu fico mais na proteína vegana Mas eu peguei só um pouquinho pra experimentar Gente, eu achei muito gostoso A Growth tá evoluindo muito aí Nos sabores das proteínas Tem agora também chocolate branco De beijinho Muito, muito gostoso E aí, mas eu fiz do soy protein Só se eu peguei um pouquinho só do whey Pra dar um gostinho Porque eu tô na faixa com o meu whey Soy protein sem sabor Ai meu Deus Que isso? Que isso? E aí eu coloquei linhaça, ó Uma gordura boa Coco Chips de coco E eu vou comer uma fruta Ei 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 Que isso, tô fruto? E aí, ó Eu vou escolher aqui uma delas Eu acho que eu vou pegar o pêssego E aí essa é a minha segunda refeição Proteína, gordura boa E carbo E o fofo aí Que não para de latir E o Spock não dá nem bola pra ele Não quer nem saber O Spock não foi numa luta Pra ser anotado Aqui É como eu falei pra vocês, né? Quando tá muito calor Eu também meio que perco o apetite Tipo assim Se a gente tivesse mais frio Eu estaria com mais fome Mas daí Hum Hum Já tá ótimo, né? Porque como eu tô em dieta mais pra perder gordura Melhor ainda Gente, tá uma gororoba Mas quero mostrar qual vai ser meu pré-treino Vai ser uma banana Ó, é bem pequenininha então Tipo assim Se fosse ganho de massa Eu iria comer Sei lá Uma bem maior Ou uma cinco dessa Vocês sabem que eu como bastante carbo E ganho de massa E com uma colherinha De cocotela De chocolate preto E de chocolate branco, né? Que além de ser um docinho bom Tem a gordura boa do avelã Mas claro Não exagerar muito Pra não retardar a absorção Hum Hum Boa Hum 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 Gente, vim aqui na farmácia Fazer umas comprinhas E acabei levando esse Monster Que Que eu gosto bastante, ó Ele tem menos cafeína também E tem gostinho de acetil Eu era viciada nesse tipo Na época da escola Nunca mais vim, inclusive E aí agora eu tô indo pro Pra um supermercado também Fazer umas comprinhas Aí eu já aproveitar e mostro pra vocês Vou vim aqui no Minuto Pão de açúcar Que é pertinho de onde eu moro E vou mostrar as comprinhas Acho engraçado Porque essa abóbora No sul A gente chama de Moranga kabocha E aí aqui em São Paulo Que é igual É abóbora japonesa Mas enfim Ela é a minha preferida Legume, né? De fibra Confesso que pra mim A transição pro veganismo A parte mais desafiadora É largar total o queijo Tipo assim Esses daqui eu nem como Às vezes eu como alguns Que vêm no prato, né? De alguns restaurantes Mas minha ideia é parar total Agora eu quero procurar alguns Se tem algum vegano E se tem tofu, né? Porque esses são os que eu consumo Hum, de leite vegetal Eu gosto desse daqui De amêndoas Desse daqui Recentemente Gente, eu provei esses daqui, ó E achei bom também E esse daqui também Praticamente todos, gente Raramente algum que eu não gosto O Aids Ele tem gosto mais forte de soja, né? Quem não gosta Ele não vai gostar muito Ó, tem umas opções veganas aqui, ó De hambúrguer Mas eu confesso que eu não sou muito fã Vocês acham que vem muito salgado Uma coisa que eu gosto bastante É edamame, ó Que é uma soja em grãos É muito gostoso Aí pra garvilha também E essas Essas coisinhas assim Gente, peguei essas coisinhas Esse grão de pico é prático Então eu gosto de pesar de vez em quando Sineco de alga Leite de amêndoas, moranga Café Ovinho E azeite sulfado E esse chiclete, gente Eu não posso comer ele, cara Eu coloco ele na boca Do nada, eu começo a colocar tudo na boca Não dá Hum, mais alguém Eu não achei tofu no pão de açúcar Então eu tô vindo nesse mercadinho aqui, ó Inclusive, fica a dica Porque ele fica aqui no pão Bairro Vila Mariana Ele é muito bom Tem uns preços bons E tem umas coisinhas diferentes Que já já vou mostrar pra vocês Olhem isso Tem uma área só de coisa japonesa Tipo, tudo, tudo É ter os nomes até em japonês, ó Gente Molhos Alga Eu gosto de levar essas algas aqui E uma área só de tofu, ó A gente não faz pra levar essas daqui também Tofu Cobunada Ó Gente Gente Eu tô muito chateada Cheguei agora com as compras, né Beleza Pô Fui tirando, né E quando tava lá no pão de açúcar Eu vi um mamão Super atrativo Esse meu Tá suculento Tá gostoso Vou tirar ele da sacola Olha como chegou Meu mamão Mas enfim As outras coisas se salvaram Olha aqui Essas foram as comprinhas Tá Vou fazer minha janta Agora que eu tô morrendo de fome Como vocês podem perceber Já tô até beliscando aqui a alga E logo eu mostro pra vocês E eu preciso ser sincera, né Eu disse que era pra treino Eu ia treinar Mas aí eu fiz um monte de eróbico, né Acabei caminhando na rua Que eu adoro caminhar Por aqui Eu gosto, né Desse eróbico E aí eu fui no supermercado Voltei super carregada Tipo, eu dei umas Oito quadras Meu, foi meu treino Fiz osometria aqui segurando Foi meu treino Mas assim, ó Se você tá querendo uma inspiração Pra treinar Tá Tem uma playlist aqui no meu canal Só com vídeos de motivação de treino É só passar aqui, ó Vou deixar um teaser aqui Pra vocês assistirem Ó, como vocês sabem A moranga eu sempre preparo dessa forma O jeito mais fácil do mundo Só corto o pedaço que eu quero consumir E coloco no micro Assim, lavo Coloco com casca mesmo Que é meio no olho Vou colocar uns quatro minutos E ela está pronta Esmaguei o tofu No caso Esse tofu Não, o tofu meu cachorro Deixa claro Que eu não sou uma assassina Com gengibre Esse molhinho que eu comprei lá naquele mercado Que eu mostrei pra vocês Vou colocar também um pouquinho de maionese da Girl Aí um pouquinho de orégano Nossa, foi um pouquinho demais Colocar um pouquinho dessa granola Bem pouquinho Pra dar um gostinho a mais E azeite trufado E aqui está Agora eu vou cortar Essa moranga Ó, mas só pra vocês verem Ela fica bem macia Gente, fica muito gostosa mesmo Eu como assim mesmo Dá pra temperar com sal, azeite Enfim, o que você quiser E tá pronto, gente Minha terceira refeição Gente, se tem alguma coisa Que faz diferença na vida Eu juro que é esse azeite trufado Falem o que quiser Que é mais caro, é Mas é muito mais gostoso Do que azeite normal Ó, saladinha também Gosto bastante de salada E bora comer Ah, outra coisa que fica bom também É usar como aperitivo até, sabe A alga com o patê de tofu Assim, ó Fica até dica aí Pra quem quiser Muitas vezes servir de snack, sabe Em algum jantar É um aperitivo vegano Fica bem gostosinho Enquanto eu janto Fico me visualizando lá, gente Olha as meu divas Em breve estarei ali Ó a visualização O poder da visualização Olá Estamos no dia seguinte Vim aqui finalizar o vlog de hoje E olha só É... Eu queria relembrar vocês Que eu tenho um vídeo aqui no canal Com dicas de compras Pra vocês fazerem no supermercado Eu tava falando lá sobre a tabela Pra vocês lerem a tabela Lá eu dou várias dicas Pra vocês conseguirem fazer escolhas melhores, né Sem atrapalhar aí o físico de vocês Porque muita gente vai e compra os falsos saudáveis Então deem uma olhada no vídeo ali Que eu vou deixar aqui na sugestão Também tenho outros vídeos aqui no canal Do o que eu como em um dia Tanto pra ganho de massa Quanto perda de gordura E também tem playlist aqui fitness Com vários vídeos fitness Pra ajudar aí vocês nessa jornada E no caso Como esse foi mais focado na perda de gordura Quero dar umas dicas extras Que sempre servem pra mim Enquanto eu tô nessa fase Eu sempre procuro priorizar alimentos Que tenham fibras Alimentos que promovam saciedade Por exemplo, verduras, legumes Então abóbora eu como com a casca Que daí dá bastante saciedade Eu procuro misturar chia e linhaça Na salada Ou até mesmo no creminho de proteína vegana Que também ajuda bastante na saciedade Procuro consumir bastante salada Inclusive agora, ó Que vai ser minha refeição do dia Pedir uma saladona Ó, bastante salada Folhas, tomate, pepino Grão de bico Às vezes coloca uma frutinha, né? Manga Tofu No caso, tofu Esse tofu, né? Não tofu meu cachorro Não esse tofuzinho que tá aqui Que não para de bagunçar tudo Não para de bagunçar tudo aqui em casa Né amor? Né amorzinho? E voltando Também tipo grãos, ó Que tem quinoa É que é um hambúrguer vegetariano Então tudo isso ajuda muito na saciedade É importante que vocês complementem Com ingredientes que não tenham tantas calorias Mas que ajudem bastante na saciedade Azeite de oliva também é bom Claro que não dá pra exagerar Porque você tem bastante caloria Mas é uma gordura boa e saudável Então ó galera, retomando Alimentos que eu uso pra me ajudar na saciedade Consequentemente me ajudar na perda de gordura Chia, linhaça, óleo de oliva Legumes com casca Frutas com casca Semente de abóbora e de girassol Proteína vegana também Que eu inclusive acho que ela dá muito mais saciedade que whey E enfim, né? Salada Muita salada Tudo isso me ajuda bastante Eu acabo não passando fome Gente, eu não passo fome quando tenho paz de perda de gordura Pra mim isso não existe Eu sempre dou um jeito na minha alimentação Incremento, faço tudo bonitinho E não passo fome Essas são as dicas E também tenho mais uma coisa pra pontuar Muitos de vocês perguntam Ai, como é que tu usa a lei da atração? O poder da mente? O poder do corpo? Porque eu usei Tanto no meu ganho de massa muscular E quando eu quero perder gordura Eu também uso E faço total diferença Pra ter o resultado que eu tenho E eu vou fazer um vídeo Explicando mais como que eu faço isso na prática Se vocês quiserem Então se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Que eu bolo esse vídeo E agora pra finalizar o vídeo Eu tenho uma surpresinha pra vocês Já que eu mostrei os novos temperos aqui da Growth Que tá muito bom Esses molhos muito gostosos Eu resolvi fazer um sorteiozinho pra vocês Porque faz muito tempo Que eu não faço aqui no canal E vocês sabem que é também uma forma De eu retribuir todo o carinho que vocês me dão Todo o envolvimento de vocês aqui Então é uma forma de agradecimento Eu vou sortear pra vocês esses quatro molhos Um kit com os quatro molhos E pra complementar ainda mais Uma proteína Ou o soy protein Ou a proteína que vocês quiserem O whey Inclusive esse aqui são os novos sabores Ou o rice protein Esse aqui eu amo Soy protein Então no caso quem ganhar Vai poder escolher Ó Lari eu quero esse aqui Eu quero esse aqui Eu quero esse sabor E aí fica o critério de vocês Pra participar como é que faz É só deixar qualquer comentário aqui no vídeo Curtir o vídeo Deixar qualquer comentário E junto com o comentário Colocar a hashtag growth Porque daí eu sei que você comentou Porque você viu que Eu falei do sorteio Então tem porque tem gente Que não chega até aqui né Então comenta aí Qualquer coisa com a hashtag growth E no próximo vlog Eu sorteio Uma boa sorte a todos Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou aqui Fazer minhas tarefas Fazer minhas responsabilidades Trabalhar Fazer acontecer Até os meus sonhos Manifestar os desejos Pela lei da atração Inclusive também Se você tá aqui pela primeira vez no canal Recomendo que você assista Minha playlist de vídeos de lei Da atração E como que você pode usar na sua vida Pra conquistar tudo aquilo que quiser Inclusive ganhar sorteio Você pode usar agora a lei da atração Pra ganhar esse sorteio Que eu vou fazer Tem um vídeo falando Sobre como você pode usar E várias pessoas Que já aplicaram essas dicas Tanto aqui pelo YouTube Lá pelo Instagram Me mandaram Lá e consegui ganhar sorteio Usando Aplicando Então vamos ver Quem é que aplica melhor E vai ganhar esse sorteio Também Se você quer potencializar A lei da atração na sua vida Você precisa fazer O mapa dos sonhos Que é uma ferramenta Que vai te ajudar Muito nisso Um presente Que eu criei pra vocês Ebook totalmente gratuito Onde tem o passo a passo Pra você fazer o seu Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Uma boa sorte a todo mundo Um beijo Até o próximo vídeo E Yes! Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto